Olá! Sejam bem-vindos ao canal a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristiane Bretas e hoje eu trago para vocês mais um episódio da nossa série Como Me Tornei Cientista. E o nosso convidado de hoje é a professora Egberto Gaspar de Moura. Olá! Gostaria de agradecer à professora Cristiane Bretas pelo convite para dizer como me tornei cientista no Science Rocks da Universidade Federal Fluminense. As decisões que nós tomamos remontam à nossa infância e eu lembro que meu pai me deu três livros quando eu já estava lendo fluentemente. Um deles era Os Grandes Benfeitores da Humanidade e eu fiquei maravilhado por ver as descobertas e como isso poderia ter benefício para todo mundo. E uma das histórias era do Sir Alexander Fleming com a descoberta da penicilina. E talvez seja isso que me motivou a ir mais para o lado das ciências biomédicas. E era interessante porque o Fleming descobre a penicilina praticamente por acaso. Mas é importante que a gente veja que, como o Pasteur diz, o acaso só favorece a mente preparada. Outro livro que meu pai me deu foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E eu vou mostrar a vocês como é importante na ciência a gente fazer amigos para colaborar, porque ciência não se faz sozinho. E o outro foi A Bíblia, que é um livro terrível para crianças lerem, assustador, mas que me inspirou quando Salomão pede a Deus nada mais do que sabedoria. E isso é interessante. Eu tive o privilégio de estudar no Colégio Estadual de Pernambuco. Aliás, toda a minha formação foi em escolas e universidades públicas. O colégio é um colégio tradicional de 1825, pelo qual passaram várias figuras importantes do país. Como Mariano Suassuna, Celso Furtado, Clarice Lispector, o presidente Epitácio Pessoa, José Lins do Rego. E também Nelson Chaves, que é um médico muito importante para a fisiologia e nutrição no nosso país. E que associa as doenças do início da vida, como a desnutrição, com doenças que vão ocorrer durante o nosso desenvolvimento. Ele foi uma das primeiras pessoas a notar isso. Depois, em 1976, eu passo no vestibular para a UERJ, para fazer medicina. E no segundo ano, encontro a professora Eliette Busquelar, que estava começando a sua carreira docente na UERJ. E tive o privilégio de ser monitor dela, aluno de iniciação científica. E durante a minha monitoria, conheci o amor da minha vida, que é a Carmen, que também fez carreira científica. Essa também é outra felicidade na vida, a gente poder trabalhar juntos, colaborar com a pessoa amada. E durante a fisiologia, eu tive o prazer de começar a trabalhar com fisiologia endócrina. E conheci a história do Fredri Bunting e o do Charles Bess, que eram estudantes do segundo ano de medicina, na descoberta da insulina. E vale a pena vocês conhecerem essa história. Depois, a Eliette me levou a conhecer o laboratório da professora Dóris Rosenthal, já que eu queria fazer endócrina. A Eliette trabalhava com cárdio. E ela disse, não, a melhor pessoa para você trabalhar é a professora Dóris Rosenthal. E eu fui lá para o estúdio de biofísica, onde acabei fazendo minha iniciação científica, mestrado e doutorado sobre orientação da Dóris. E lá conheci a Denise Pires Carvalho, que é a atual reitora da UFRJ. E na época eu estava fazendo mestrado e ela estava entrando na iniciação científica. E tive o privilégio também de ter aula com o professor Carlos Chagas Filho, que dá o nome ao Instituto, que dá o nome à FAPERJ, Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. E o doutor Chagas falava algo muito interessante, que a única maneira de uma pessoa com poucos recursos conseguir viajar é a carreira científica. E é verdade, quer dizer, eu tive possibilidade de ir a vários congressos. Esse foi o primeiro congresso internacional que eu fui, Congresso da Sociedade Latino-Americana de Tiroide, no Peru, em 1983. Eu estou bem diferente aí, né? Depois, eu fiz meu doutorado de sanduíche na Universidade do Texas, sob orientação da doutora Dóris Rosenthal no Brasil, e o professor Alvin Taurug, lá na Universidade do Texas, que é um farmacologista que fez contribuições importantes para a farmacologia tiroidiana, e o professor Samuel McCann, que também foi importantíssimo na descoberta dos hormônios hipotalâmicos, principalmente a somatostatina. E, dez anos depois, eu fui para a Harvard Medical School, onde trabalhei com animais transgênicos, no estudo também da função tiroidiana, com os professores Fred Warnsford e Ivan Dale Abel. Quando eu voltei de Dallas, eu comecei a montar o Laboratório de Fisiologia Endócrina na UERJ, e tive também a felicidade, daí a importância da gente fazer amigos e influenciar pessoas, de trabalhar e orientar a Cristiane Ramos e a Magna Passos, duas brilhantes professoras, e nosso primeiro trabalho na área de doenças associadas ao desenvolvimento foi esse aqui, publicado no ano 2000, e que mostra a associação entre desnutrição em ratos, no início da vida, e o desenvolvimento de obesidade na idade adulta. Depois, nós prosseguimos nessa linha, e isso é a quantidade de alunos, mestranos, doutorandos que nós tivemos, e eu devo muito a esse dinamismo do nosso laboratório, a professora Patrícia Lisboa, que está aqui, e a professora Elane de Oliveira, que trabalharam muito para agregar esse grupo e para a produção dos artigos. Nós temos hoje as pós-doutorandas Luana, a Bruna e a Rosiane, que também têm impulsionado muito o nosso laboratório. Falando um pouco dessa área da origem desenvolvimentista da saúde e da doença, nós temos uma sociedade internacional do DOAD, e nós temos também uma latino-americana e uma sociedade brasileira recém-formada. E, em 2018, nossa aluna Carla Pietro Bond, de doutorado, recebeu um prêmio nesse congresso lá no México, em Cancun, e de lá eu tive a felicidade de poder anunciar o congresso que seria realizado esse ano no Rio de Janeiro. Infelizmente, devido à pandemia do Covid, o congresso não será presencial, mas nós esperamos que ocorra de forma virtual, e para isso nós estamos associados à Sociedade Brasileira de Fisiologia, que também fará o congresso de forma virtual. E contamos com vocês. Então, resumindo, como é que me tornei e continuo a ser cientista, apesar de todas as dificuldades? Primeiro, eu tive a oportunidade de ler aqueles livros na infância. E aí, tive essa ideia de fazer o bem à humanidade, como os benfeitores da humanidade, e isso me torna feliz. Buscar a sabedoria para poder viver bem. Fazer amigos para poder colaborar, porque sem colaboração a ciência não anda. Viajar, não só espacialmente, mas também viajar através do conhecimento para não ser sempre o mesmo. Aprender, e aí foi fundamental aqueles orientadores, e ensinar, para que a gente tenha um grupo, para que tudo flua. E, finalmente, é importante, apesar de todas as dificuldades do tigre correndo atrás da gente, isso nos faz cada vez mais fortes. Nós, como cientistas, não podemos nos acomodar e temos que fazer que nem os Rolling Stones. I can't get no satisfaction. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês, e espero vocês lá no nosso canal, caso queiram aprender alguma coisa sobre doenças do desenvolvimento. Um abraço. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, salvem, curtam, compartilhem, sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e no canal do YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida, ou quiserem que a gente traga algum assunto em especial, deixem aqui embaixo nos comentários. Obrigada, e até a próxima.